Atenção para você que tem uma indústria, comércio ou igreja que quer climatizar o ar do ambiente. Uma ótima solução são os climatizadores evaporativos. E a Rotoplast, uma empresa que já está há 10 anos no mercado e é especialista nesse assunto. Não é isso, Paulo? Positivo. Hoje a nossa empresa tem esse aparelho que é o que tem de mais moderno no mercado, com custo-benefício, muito barato. Hoje o nosso aparelho, um aparelho que climatiza de 300 a 500 metros quadrados, é um consumo de 1.3, trabalha com portas e janelas abertas, sendo que não joga nenhuma gotícula de água e nenhum vapor. Além do climatizador, nós temos alareiras hoje artificiais, que é o novo lançamento da nossa empresa. E nós estamos à disposição de vocês. Isso acaba sendo um grande diferencial para o mercado, com o melhor custo-benefício. E se você quiser saber mais informações sobre a Rotoplast, acesse www.rotoplast.com.br Ou pelo telefone É 012 9748 6551 Nós estamos à disposição de vocês novamente aqui no mercado. Então venha conhecer a Rotoplast.